Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Estamos fazendo um curso de mixagem e masterização na prática. Hoje a gente vai ver a parte de reverb, tão importante, para dar cola à música, para dar ambiência à música. Isso a gente vai ver no vídeo de hoje. Se você quer novo, já clica no botão inscreva-se, ativa o sininho, deixa o like. Compartilha, tem uma playlist aqui embaixo também do curso completo de mixagem e masterização. A gente já viu tudo sobre equalização, tudo sobre compressão. Fizemos tanto de bateria, quanto vários instrumentos, vocal também. Agora a gente vai entrar nessa parte tão importante que é de ambiência, que é a parte de reverb. Vamos ver os tipos de reverb, para que serve o reverb, tudo na música, tudo isso nesse vídeo. Então seja muito bem-vindo, vamos lá para a tela, começar a partir de agora. Seja bem-vindo. Falar um pouquinho da teoria de reverb, que é importante, acho que é importante colocar essa teoria. Falta bastante material sobre isso, acho que vale a pena trazer para vocês. Bem técnico, mas depois a gente vai entrar nos reverbs e isso vai te ajudar muito na escolha do reverb para cada momento. Então vamos lá. Reverberação, em psicoacústica e acústica, é um efeito gerado por ondas sonoras quando elas são refletidas de uma forma reiterativa. Então quando uma onda sonora, você tem uma parede, ela bate na parede e volta, bate na outra parede e volta e fica indo e voltando. É uma reverberação. A reverberação é criada quando um som incide sobre uma ou mais superfícies refletivas, causando um grande número de reflexões. Então o material é importante, o material é bem importante. E a serem somadas e reduzidas em amplitude conforme o som é absorvido pelas superfícies e objetos no espaço. Então os estúdios usam uma coisa chamada tratamento acústico para evitar essa reverberação, inclusive, para evitar esses reverbs. O que poderia incluir móveis, paredes, pessoas e o próprio ar. A reverberação pode ser mais facilmente detectada à medida que uma fonte sonora é silenciada. Então a partir do momento em que toda a energia sonora emitida será absorvida. O intervalo de tempo necessário para que o som deixe de ser notado é chamado de tempo de reverberação. Então quando a gente emite um sinal sonoro, ele fica reverberando. Quando a gente cessa ele, a gente ainda ouve um pouco da reverberação. E esse é o tempo da reverberação. As ondas sonoras ao encontro de superfícies capazes de refleti-las são consideradas reverberação dentro. Por exemplo, é uma sala fechada em condição de temperatura ambiente. É uma distância de 17 metros entre um ponto de gerador e a superfície refletiva. Acima dessas distâncias poderá ser percebida a presença do eco. Então a gente até vê aqui uma máquina antiga utilizada para reverberação. Vou mostrar para vocês. A gente vê vários folder line reverberation device. É um dispositivo para criar reverberação. Vários amps de guitarra você encontra alguma coisa semelhante a isso. Alguns amps de mola, algumas coisas. Então dentro dele olha como que é. Ele vai fazer, tem até molas aqui a gente vê. Tem um dispositivo que ele cria vibração na superfície e essa onda reverbera dentro dessa superfície metálica. Olha que interessante. Esse é um dispositivo usado em reverberação, para criar a reverberação. Então vamos lá. Ao adicionar uma fonte sonora em um local fechado e não muito grande, considera a primeira onda como sendo que propaga em todas as direções. Assim o receptor está nesse lugar, ouvirá o mesmo som mais de uma vez devido às reflexões provocadas pelo encontro da onda com a parede. Como a distância entre o receptor e as paredes não é tão grande, a diferença de tempo entre a primeira onda não refletida e a refletida para a parede leva para chegar no receptor é menor que 1 sobre 20 segundos. Então isso também acontece para ondas emitidas logo em seguida. Então as novas ondas, junto com as ondas refletidas pela parede, ocorre a interferência construtiva, ou seja, se combina com as anteriores no modo de tornar o som mais intenso, robusto. Então a reverberação no ambiente pode causar você escutar o som mais alto ou determinadas frequências do som mais alto. Você pode ouvir muito mais, por exemplo, o grave ou o mais agudo, mas mesmo que ele não esteja presente, porque as ondas vão se cruzar e se interceptar e se somar. A reverberação pode ajudar a compreender o que é dito por um orador e um auditório, pois as ondas percorrerão o ambiente de forma a chegar no ouvinte, compensando o atraso que seria se não existisse a reverberação. O excesso de reverberação pode atrapalhar o entendimento, porque a onda começa a entrar e voltar e vir e voltar, então realmente trabalha. Vou falar da reverberação digital, hoje tem muitos reverbs, plug-ins de reverbs. A reverberação natural é um processo acústico complexo que, apesar de toda tecnologia eletrônica, ainda não foi recriado com absoluta precisão por meios digitais. Existem unidades de reverberação que se aproximam mais do que nunca. Grandes avanços, tanto em hardware quanto em software, tornaram possível proporcionar uma reverberação com densidade e resolução que se aproximam ao efeito natural, tentando aproximar o tipo de som limpo para várias aplicações profissionais. Com a interação de proporcionar uma qualidade e flexibilidade de reverberação e efeitos no formato simples de usar, por exemplo, nos estúdios avançados de gravação profissional. Então, nós temos vários dispositivos eletrônicos, mecânicos mesmo, que fazem essa vibração mesmo e causam o reverb. Então, só comentando um pouquinho, o reverb está muito direcionado ao material. É diferente você estar em um ambiente, por exemplo, de metal, uma superfície de azulejos, ou uma superfície de tijolo, um brick wall, por exemplo, ou uma superfície de madeira. Cada material vai ter sua taxa de reflexão diferente. Tudo isso é considerado em estúdio. Justamente as espumas acústicas acabam pegando essa reverberação e não deixando ela se propagar. Com isso, reduz a reverberação de estúdio. Então, o ambiente de estúdio também é um ambiente com uma reverberação menor do que uma reverberação de outros ambientes, como um galpão ou um outro lugar. O tempo de reverberação é o tempo que transcorre... Aqui, esse vídeo está bem teórico, mas eu vou separar bem a parte de teoria nesse vídeo e no próximo a parte prática, tá? Porque é importante essa teoria, para você, inclusive, aplicar bem o reverb. O tempo de reverberação é o tempo que transcorre a partir do momento da emissão da onda sonora pela fonte até ela percorrer 60 decibéis em seu nível sonoro, o que corresponde a uma diminuição da ordem de 10 a sexta de intensidade sonora. É fácil perceber que o som de uma caixa acústica parece soar diferente se for mudado de um ambiente pequeno, um quarto pequeno, por exemplo, para um ambiente de dimensões maiores, como o auditório. O tempo de reverberação depende do volume do ambiente, da área total externa e de todos os objetos que estão presentes. Também com o eficiente de absorção de cada um desses objetos. Então, alguns estúdios, por exemplo, utilizam até cortinas ou mesmo alguns objetos para mudar, inclusive, a reverberação do ambiente. A reflexão múltipla ocorre em todas as frequências, não apenas para uma. Ou seja, a mesma onda reflete-se na primeira vez, a segunda, a terceira, a quarta e vai se refletindo até perder toda a energia. Como nosso ouvido não percebe dois sons subsequentes, produzidos no tempo inferior de aproximadamente 1 sobre 20 segundos, Então, se as reflexões ocorrem nesse intervalo, percebemos apenas o som contínuo e vai perdendo a intensidade com o inverso do quadrado da distância percorrida, à medida que se reflete mais vezes, é atenuado com o tempo da reverberação. Então, seguinte, isso é importante também. O nosso ouvido só consegue detectar um tom 1 sobre 20 segundos. Então, você não consegue detectar todas as frequências. Só houve a principal, mas as outras existem. Se pelo menos uma das paredes ou teto estiver a mais de 10 metros do plano que ele põe, se for emitida uma onda, perpendicular, será ouvido o eco. Assim, o tempo de som para percorrer a distância será 1 sobre 20 segundos, considerando a velocidade da onda de 340 metros por segundo. Então, depende do tamanho da sala também. O tempo de reverberação ocorre graças ao fato que as ondas sonoras têm uma propagação lenta, se comparado com a luz. O som se propaga aproximadamente 340 metros por segundo, e quando essas ondas são emitidas em ambiente aberto, ou seja, sem nenhum local para reflexão, o que pode ouvir é apenas um som cru, com o tempo de reverberação 0 segundo. Porém, quando as mesmas se deparam com superfícies refletoras, o som do ambiente, as ondas diretas chegam ao ouvinte, mas as refletidas chegam ao seu ouvido depois, já que foram refletidas em outras superfícies. Então, tem uma fórmula de Sabine, a fórmula de Sabine tenta prever o tempo de reverberação, dependendo do volume da caixa acústica, ou a área do coeficiente de absorção dos materiais. Assim, temos a seguinte expressão para a reverberação, T. Então, a reverberação é 1,16, o volume, aqui é o coeficiente de absorção, médio do material, o volume do ambiente, a área total externa de todos os objetos no local, e 0,64 é uma constante encontrada experimentalmente, para tornar o cálculo mais preciso, m é o coeficiente de absorção da energia sonora pelo ar. Então, tem vários fatores, inclusive temperatura, tudo isso afeta, vai afetar o meio. Apesar da fórmula ser um tanto simples, o local pode ter vários tipos de diferentes materiais. Cada coeficiente de absorção é diferente, assim, antes de fazer os cálculos, é importante pesquisar sobre materiais, para fazer o cálculo. Tem uma outra fórmula, que também é a Iring, descobriu a fórmula de Sabine, não é preciso para ambientes com o seu coeficiente de absorção de média de materiais maior que 0,2. Revisou e criou essa equação. Também tem essa segunda equação. Legal? Resumo é o seguinte, o som vai bater em uma superfície, vai voltar conforme a distância entre essa superfície e o material, a reverberação tem que ser maior ou menor. Legal? Então vamos ver um pouquinho de reverb agora, já vamos aproveitar e ver reverb agora. Vou falar um pouquinho dos tipos de reverberação, tá? Então vamos lá, um artista ou produtor de música ao vivo ou gravado, geralmente induz a reverberação em uma obra. Por quê? A gravação normalmente é feita em estúdio, em ambiente sem reverberação, o que é ideal. Depois o reverb é inserido, né? Posteriormente, tá? Então a gente vai recriar o ambiente. Vários sistemas foram desenvolvidos para simular a reverberação, então eu vou te falar os principais tipos de reverbs também já nesse vídeo. Ressonância utilizados em câmera, os primeiros efeitos de reverberação. Eu vou fazer... Não, melhor, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar... Não, vou fazer diferente. Então agora a gente vai entrar na parte de tipos de reverb, tá? Eu vou fazer no próximo vídeo mostrando para vocês os tipos diferentes de reverb, ok? Para a gente pegar bem essa parte teórica. Por quê? Isso vai te ajudar na escolha, inclusive, do seu reverb para cada instrumento, tá? Então é isso, no próximo vídeo a gente já vai ver os tipos de reverb. Legal, né? A gente viu um pouquinho do conceito de reverb, no próximo vídeo a gente vai ver os tipos de reverb, que eu quero pegar bem a teoria para vocês, depois a gente vai ver na prática, tá? Reverb em cada um dos instrumentos. Seja muito bem-vindo ao canal, se você já se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, compartilha, tem a playlist do curso de mixagem e masterização na prática aqui embaixo. Qualquer dúvida, qualquer coisa adicional, coloque nos comentários. Não perde amanhã no mesmo horário, a gente já vai ver os tipos de reverb, tá? Até o próximo vídeo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho